Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar mais ou menos como fica o meu cabelo quando ele seca naturalmente, que é o caso de hoje, que ele já tá quase seco, e também como eu seco ele com um difusor. Quando eu seco ele normalmente assim, sem ficar mexendo, ele fica assim ó, mais baixinho, e como vocês vão ver aqui na imagem, ele acaba ficando com mais volume, porque toda hora eu fico mexendo ele de um lado pro outro, exatamente pra ele poder ficar com esse volume. Enquanto ele vai secando, eu vou jogando ele pra um lado e pro outro, só que às vezes a minha raiz não quer, às vezes, levantar tanto de um lado, então às vezes eu acabo deixando ele secar todo de um lado, pra depois que tiver seco, eu ficar usando apenas do outro. Então vocês vão ver mais ou menos como é que eu faço. Então pra mostrar como ele fica seco naturalmente e com o difusor, eu usei apenas esse cremezinho aqui da Bio Extrato pra finalizar esse shiitake, porque ele é termoprotetor, então eu preferi usar o mesmo creme, só pra vocês verem mesmo a diferença. E é isso, então vamos lá para o vídeo. Pra mostrar como o meu cabelo seca naturalmente, aqui ele já estava finalizado com o creme que eu mostrei pra vocês. Depois de 30 minutos, ele já estava assim, já tinha secado um pouquinho. Então mais ou menos depois de uma hora que eu já tinha finalizado, ele só estava úmido nessa parte de baixo. E depois de mais 30 minutos, uma hora e meia depois, ele já estava praticamente seco. E normalmente é assim que o meu cabelo fica, quando ele já está totalmente seco. E agora pra secar no difusor, eu já tinha feito o mesmo processo, finalizado com o mesmo creme. E geralmente eu deixo a velocidade no 1 e a temperatura no 1 também. Fica ali meio a meio. E eu começo a secar normalmente. Vou empurrando o cabelo de baixo pra cima, até a raiz, seguro. Espero alguns segundos pra ir secando mesmo, parte por parte. Se você não quiser volume, você pode fazer dessa forma, que é só segurando o cabelo, porque assim você consegue manter ele com volume mais controlado. Mas como eu gosto mais de volume, eu vou secando ele assim, normalmente. E quando eu quero mais volume ainda, eu jogo o cabelo todo pra frente e venho da mesma forma, empurrando o cabelo de baixo pra cima, até a raiz, e vou secando, fazendo dessa forma. Então, depois que eu termino de secar, eu gosto de vir com o secador, só no jato frio, aí eu jogo lá pro 2. Você pode deixar com o difusor ou sem o difusor, vai da sua escolha. Eu preferi tirar, porque é mais simples mesmo. E vim jogando só um jato gelado nele, só pra poder ajudar a fechar as escamas. Na maioria das vezes, eu acabo deixando meu cabelo secar naturalmente, a não ser quando eu lavo meu cabelo à noite e acabo tendo que usar o difusor, exatamente pra não precisar dormir com o cabelo molhado. E como, na maioria das vezes, eu acabo dormindo com touca, pra não deixar o meu cabelo abafado, apesar que no outro dia ele fica lindo, mas eu não gosto de dormir com ele abafado, então, eu gosto de secar ele no difusor. Mas, normalmente, eu gosto dele secar naturalmente. Às vezes, eu acabo saindo com ele úmido. E, nesse tempo aqui em Brasília, tá chovendo, então, esse tempo não fica muito, o cabelo não fica muito legal. Mas, eu saio com ele assim mesmo. Mas, se você gosta de deixar o seu cabelo, assim, com menos frizz, às vezes, a questão do volume também, se você não gosta, é melhor você secar ele antes, é melhor você deixar ele secar em casa, pra quando você sair ou na chuva, ou se estiver ventando, ele ficar mais quietinho, assim, no lugar, do que ele ficar muito alto. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, então, deixa um joinha aqui pra mim, que ajuda bastante na divulgação. Deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal também, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!